Meus amigos, o intercâmbio de informações, o intercâmbio de experiências é uma coisa muito importante no crescimento profissional das pessoas. Preocupado com isso, nós aqui do Secov já há algum tempo temos tido uma relação bastante intensa com organizações similares no exterior, inclusive com universidades. Há alguns anos a gente tem recebido aqui no Brasil alunos da Columbia University e durante esse período nós vimos entabulando um processo de parceria entre a Universidade de Secov e a Universidade de Colômbia. O ano passado nós conseguimos fazer a primeira missão brasileira para a Universidade de Colômbia, composta de aulas na Universidade de Colômbia e também visitas técnicas. E esse ano nós vamos ter a segunda turma que deve também ir para a Columbia University. Eu acho que é um avanço muito importante dentro do Secov, dentro do setor imobiliário. Eu acho que as pessoas que puderem não podem perder essa oportunidade de estar num ambiente de real estate nos Estados Unidos, dividindo a experiência com os alunos de lá, com os professores de lá e trazendo, portanto, uma bagagem muito importante para a sua vida profissional.